A AIDA, Associação Internacional de Direito de Seguros, divulgou no dia 27 de março o nome do seu novo presidente, o doutor Hinaldo Bezerra Silva Júnior. O anúncio foi realizado na sede da associação durante a Assembleia Geral Extraordinária da entidade. A cada ano que surge, a cada nova liderança que assume a presidência da AIDA, sempre as pessoas trazem novas ideias, trazem novos projetos, mas isso sempre no sentido de acrescer, de somar o que tem sido muito bom. A partir de 1º de abril, ele substituirá Ana Rita Petraroli, que além de ter liderado a entidade desde 2016, passará a compor o Conselho Deliberativo. Hinaldo ficará à frente da associação até 31 de março de 2020. Bastante empolgado e cheio de responsabilidade. Responsabilidade por manter esse projeto de crescimento da AIDA, de sucesso da AIDA e de rompimento de fronteiras. AIDA 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 Legenda Adriana Zanotto